Olá meninas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, seja muito bem-vinda, eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, eu vim trazer pra você essa boina super estilosa, bem fácil de fazer, super rápida. Se você tem uma máquina doméstica e você vai conseguir fazer rapidinho essa boina, vejam bem os detalhes. Tem um lacinho, ela é bem fofinha, bem quentinha, não é aquela touca exagerada, ela é muito facinha de fazer. O que vocês acham? Vamos ao passo a passo, lembrando que não tem molde pra imprimir, são apenas medidas. Eu vou te ensinar como que você vai aferir as suas medidas pra você fazer pra você, pra criança, pra sobrinha, pra neta, pra prima, pra todo mundo. Então você vai fazê-la sob medida de uma forma muito fácil e rápida. E se você ainda não é inscrita, já se inscreve aqui no canal que aqui tem vídeo novo todos os dias às 18 horas e 18 minutos. Então vamos ao passo a passo de hoje. Aqui eu estou utilizando tecido soft, que é aquele bem quentinho, mas você pode utilizar outros tecidos também, como a lãzinha. Mas aqui eu vou utilizar o soft, tá ok? Eu vou medir naquela medida que a gente fez da faixinha da cabeça, que é no caso a minha deu 54,5. Eu coloquei aqui 56, pra ela ficar mais justinha. Eu coloquei só 1,5 cm a mais, mas você pode colocar 2 cm também, se você quiser. E pra altura da faixa, eu vou fazer ela com 12 cm de altura. Para a parte superior da cabeça, o meu ficou em 36 cm. Para o laço, a gente vai cortar a medida de 12 por 15. O acabamento do laço, a medida de 5 por 7. Aqui a primeira coisa, eu vou arriscar que os 56 por 12, pra faixinha, né, de cabeça. Estou utilizando essa caneta aqui, mas na verdade é um refio, né? Ela apaga com o calor do ferro, essa daqui. Aqui ficou marcada, eu vou arriscar essa parte. Pra fazer a moina, a primeira coisa que nós vamos fazer é verificar a medida dessa circunferência aqui, que é o lugar onde ela vai ficar, pra gente colocar a faixa. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha fita métrica e vou medir passando, dando a volta dessa forma. Dessa forma aqui. E vou ver quanto que vai dar. Encosto a minha fita. A minha tá dando 54,5 cm. Eu vou acrescentar 2 cm pro acabamento, então vai ser 56,5 cm que eu vou marcar. De circunferência. Agora, eu vou marcar a distância daqui até a trás, até aqui na luta. Tá? Do meio da testa até a luta. Vou pegar a fita e vim até essa parte aqui. Na minha deu 34, eu vou acrescentar mais 2 cm pro acabamento. Então, 34 a minha vai ser 36. Então, 36 dessa parte de cima e 56,5 cm da circunferência da faixa. Aqui eu já cortei a minha faixinha, que vai do acabamento na cabeça, na testa. Aqui é a parte do laço pra fazer o laço. O acabamento do laço e o tecido pra fazer o laço. E aqui é aquela parte de cima que eu medi da cabeça, da testa até a nuca. Eu medi um quadrado de 36 por 36. O que é que eu vou fazer? Eu vou arredondar ele dessa forma. Dobro ao meio. E dobrou ao meio novamente. Pra arredondar. Essa boina é muito fácil de fazer. Você vem, vai medir. Quanto que deu aqui do lado, né? Eu gosto de medir com esse lado, sem o metal. Aqui tá dando 18. Então, eu vou vir marcando esses 18 em volta dela toda. Aqui. Encosto aqui na quiminha. Vai ser o lugar onde eu vou cortar, pra ela ficar bem certinho. Marcada. Agora é só cortar o tecido. Aqui. Pronto. A circunferência está prontinha. Agora eu vou levar lá na máquina. Que no caso do soft, eu posso usar os dois lados dele, né? Mas se você estiver usando a lãzinha, você vai colocar direito com direito. E vai passar uma costura com a margem de um centímetro de segurança. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar essa faixinha, colocar frente com frente. E passar uma costura, fechando essa lateral aqui. Vou dar uma margem de um centímetro. Costurada essa parte. Vou abrir a costura. E vou encontrar. E vou passar um pês-ponto em volta dela toda. Vou acertar. E vou passar um pês-ponto unindo as duas partes, pra ficar mais fácil na hora que eu vou costurar. Costurei ela aqui em volta toda. Agora eu já vou aproveitar e já fazer o meu lacinho. Como que eu faço? Dessa forma. Vou dobrar ele aqui ao meio. Passar uma costura, deixando uma abertura aqui pra eu desvirar. Só nessa lateral aqui. Dou um espaço. Com essa abertura aqui, certo? Agora eu vou abrir. E passar a costura nas laterais. De um lado e do outro. Eu já vou desvirar. E aí Vou acertar os cantinhos. Vou pegar essa pastinha, dobrar ao meio. E dobro de novo. Vou passar uma costura na lateral. Dessa forma, é que eu vou juntar pra fazer um lacinho. Eu uní. E já vou passar uma costura fechando nessa parte. Vou ficar desse jeito aqui, eu vou desvirar ele aqui pra dentro. E o lacinho eu já vou deixar ele reservar. E como eu te falei, essa banha era muito fácil de fazer. Ela é bem rapidinha. Lacinho pronto. Agora vamos pra parte de cima. Aqui você pode fazer um alinhado à mão, em volta dela toda. Ou costurar na máquina. Na máquina você coloca o seu ponto no máximo. Você coloca ele lá no 5. E costura em volta dela toda. Pra depois você vir franzindo. Aqui eu vou aumentar meu ponto no máximo. Né? Em volta dela toda. Tá? Com o ponto grandão. Agora eu venho puxando a linha. Pra poder fazer um franzido. Distribuído o franzido. Você vai pegar essa parte da faixinha. E vai encaixar. Pra poder costurar. Você vai verificar se já franziu a quantidade ideal. Pra ela encaixar aqui direitinho aqui dentro. E costurar. Aqui já tá todo alfinetado. Agora eu vou passar uma costura. Aqui em volta dela toda. Aqui já tá todo alfinetado. 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 que já está costurada toda essa parte como que é uma peça fácil que boina mais fácil de fazer você pode fazer pra criança pra boneca, pra tudo vai ficando dessa forma e agora você pode fazer o acabamento nela se você quiser, é opcional no caso do sol mas eu já consegui fazer porque fica um visual mais bonito e você pode fazer um acabamento nela lá no zigue-zague ou mesmo no overlock eu vou passar ela no overlock e vou trazer pra mostrar pra vocês, aí que você refila o excesso que tiver sobrando e faça a costura em das partes aqui eu já passei o overlock no acabamento dela toda dessa forma agora vou virar um e marcar o lugar do nosso lacinho o que que eu faço? eu venho aqui nessa costura encontro e aqui eu vou colocar ele ao lado bem ao lado desse meio pra costurar esse passo a passo eu encontrei no canal marroquino é um pouco difícil a pronúncia dele mas chama bolsura biot bolsura biot acho que é isso mesmo lá que eu vi esse passo a passo eu achei muito legal e resolvi trazer resolvi fazer ele pra mim na verdade aqui em Belo Horizonte tá fazendo muito frio agora vou pegar ele com a mão vocês já fizeram meninas? o livrinho de costura tem passo a passo aqui no canal pra você organizar tudo aí no seu ateliê vou fazer isso aqui vou costurar ele aqui por trás vou costurar sem pegar no tecido de fora e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.